E aí galera, beleza? Eu sou o Shadow, sou vindo para mais um vídeo e bom galera, hoje eu tô aqui no GTA 5 Online, filho da polícia, no GTA 5 Online com o Breno, fala aí cara. E aí Shadow, beleza? Com o Todd? E aí galera, suave? E com o Timba? Então galera, hoje a gente... A gente vai lá no aeroporto. A gente vai lá no aeroporto do Travel, né mano? Para de fazer isso, seu imbecil. Bora. Olha os caras zoando. Marco racha ou Marco racha? Não é racha, mano. Ok, bora. Ah mano, que para o que? Você me derrubou duas vezes. Ah, nossa. Ah, por que que eu peguei a polícia? Bora logo, bora logo, bora logo. Não, não, não. É racha não. Bora, 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 bora. Vem, 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 vem. Vem, bora, 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 bora. Nossa. Eita. Não. É meio difícil seguir você alagado assim, senhor. Eu não tô alagado, mano. Ninguém tá alagado aqui. Você tá alagado? O lag de todo mundo foi pulo no shadow. Vocês não são do meu motoclube, então? Era pra... Era pra... Era pra... Era pra ter o radar lá. Mas tem. Ahn? É o que? Poxa, não espera aí, velho. Ah, mano, é pro aeroporto de travel, bora, bora, velho. É, velho. Pesadão. 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 Easy. Mano, até NPC tem motos de motoqueiro, é novo. E os caras não, né? É, velho. Os caras não querem gastar 15 mil, acho. Economizando dinheiro. 15 mil vai comprar o quê? Um Kinder Ovo? Um Kinder Ovo. Eu comprei um Kinder Ovo, eu caminhei um clima pra montar. É sério, na moral. Mano, o cara compra um Kinder Ovo pra brincar de caminhãozinho. Não, é pra colecionar, né? Colecionar caminhãozinho do Kinder Ovo. Mano, eu tenho um milhão. Eu tenho um milhão de coisinha do Kinder Ovo. Sério? Que é um biscoito, né? Quando eu caí, eu caí, mano, que eu me matou. Como que o Timba matou ele? Vamos esperar eles. Ele me amassou. Vamos esperar eles. Mas, mano, o fogo amigo, o fogo amigo tá desligado. Peraí, bora só, bora só subir aqui nessa, nesse negócio de terra. Vamos parar eles aqui. Oh, vem aqui esperar. Prêmio, coronhada. Bora. Bora sem o Tumbalatum. Eu moei, eu moei, gente. Que bom. Gelo seco. Gelo seco? Como assim? É uma da hora, gelo seco. Você nunca viu, não? Não. É um gelo que... Ele é seco. Oh, meu Deus. Eu sei que o seco, mais ou menos, só não congela completamente. Ah, legal. É verdade. É mentira. Ah, não. Como você sabe que é mentira? É, sei lá, peixe. Beleza, já dá pra cortar caminho por aqui. Vem, não era melhor no Chile de ir no... Ui... O negócio do trabalho é muito rápido. A gente vai pra uma Chile de ainda, mano. Eu acho que relaxa. Por que você deu spoiler? Por que você deu spoiler? Por que você deu spoiler? Por que você deu? É, mano. É, eu vou... Não, essa parte eu cortei. Eu cortei essa parte. Eu cortei essa parte. Eu cortei essa parte. Não fala. Tá bom, porra. Peraí, pra onde que é o Coisa? Ah, é ali do outro lado. Ah, mas vai ficar errado. Pesadão. Pesadão. Ô, louco. Pesadão. Mas pelo título do vídeo... Mas pelo título do vídeo os caras já vão saber, véi. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha aqui o outro. Olha o conteúdo aqui, ó. Vai eu e o Breno. Vai eu e o Breno aqui. E os outros vão de helicóptero. Aqui, ó. Vem ver. Nossa, velho. Nossa, explodiram minha moto. Breno, vai. Ah, Breno. Eu sei o que aconteceu. É, sou eu. Vem logo no... Não, para, 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 para. Para, para. Não atina ninguém, ó. Não, não, para, velho. Bora pro destino da gente. Ô, na moral, para vocês dois. Para vocês dois. Chado, olha pra mim, primeira pessoa. Ai, Peggy. Nossa, velho. Olha essa cara feia do Chado. Bora pro destino da gente, galera. Uh. Ô, Chado, eu tô assim. Eu não sei onde é. Chado, o que é isso que você tá fazendo aí no avião? É aqui, mano. Olha aqui, na minha frente. Meu Deus, vocês são muito mula. Ô, Breno, olha aqui pra... Olha... Breno, olha pra... Breno, olha pra minha mão. Tô louco, velho. Delícia. Ai, olha o avião que ela vai caindo. Vai bem pra cima, velho. Senão... Porque a gente vai pro lado de paraquedas mentiras, não. É, velho. Ô, em março seria da hora que a gente fosse titã de novo, mano. É, mano. Mas ia ficar repetitivo o vídeo, né, velho? Vem, esse painel... Vem, todo mundo de jatinho, jatinho. Todo mundo... Cada um de jatinho. Essa asa e essa eles também. Tá bom, velho. Então, galera, vocês escutaram o Todd, né, velho? Spoiler do próximo vídeo, não. Ó, fica dando... É, velho. Ó os caras, velho. O avião não levanta voo! Olha que lua bonita, velho. O avião não tá levantando voo, velho. Não, mas ele também não tá levantando. Ele só tá nessa altura. O avião, ele não sobe mais. Ai, o avião tá caindo. Eu vou pular, eu vou pular, velho. Não, agora não. Agora não. Eu sou imbecil, eu falei agora não. Eu falei agora não, que trouxa. Vai na... Ai, que merda. O avião não sobe. O avião não sobe. O avião subiu, o avião subiu. Ah, não, eu só tava trocando o brand. Vai, ouça ali no... Alguém me saiu. Ouça no... Olha aqui, olha aqui, olha... Ele tá fora, é... Ai, caralho. Mano... Ai, eu sei... Ai, eu sei... Ai, eu sei... mano aí os restos do avião ah cadê os restos do avião nossa não calma vai pro lado Breno é pra trás eu vou rir a o o o o o o o o o Nada legal, puta que pariu. Nada legal, nada legal. Volta aqui, Breno, volta aí. Breno, vem aqui, Breno, vem aqui, é sério, Breno. Vocês voltaram, gente? Breno, vem aqui, Breno, vem aqui. Eu tô aqui, ó, tô indo aí, ô, Timba. Timba lá, eu. Ah, velho, você fez. Pode, Breno. Ah, porra. Puta que pariu. Ah, não, meu carinha morreu em pé, como assim? Breno. Cadê vocês? Cadê vocês? O que vocês estão fazendo? A gente tá no FIFA. Ah, Timba. Eita, pegou de um desenho aqui, velho. Ai, caí. Cadê? Ô, louco, bicho. Cadê, velho? Onde, peraí? Não, sai, sai. Caralho, não. Ah, não. Busta. Ah. Eu não sabia o que tava acontecendo. O que que tem aí? Eu não sei. É. Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Tamo junto. Compartilhe. Sei lá, faço o que quiser com o vídeo. Se quiser, bata com o vídeo. Para, 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 para. Seu popô de vaca. Cadê essa Timba? Ah, não. Falou.